Moedas valiosas do real, pessoal, e hoje estou trazendo para vocês, dentre essas moedas valiosas do real, uma moedinha de 5 centavos conhecida por todo mundo. Deve ter muitas moedas aí na casa de muita gente espalhado, muitos até fundo de quintal aí jogado pelo chão, muitos não dão valor mais a essa moedinha, mas que depois desse vídeo, muita gente vai pensar assim, poxa, será que eu tenho essa moeda por aí? Com certeza muita gente vai procurar essas moedinhas aí, quintal afora, dentro de lata de prego, lata de parafuso, fundo de gaveta, e muita gente com certeza vai achar alguma moeda aí valiosa. Mesmo que você não consiga vender ou não queira vender, o fato de você encontrar uma moeda diferenciada é muito bacana, é muito gratificante, chega a se ter emocionante, pelo menos para nós, né, colecionadores, né. Então eu vou mostrar alguns segredos em relação a essas moedinhas de 5 centavos da primeira família, que foram cunhadas de 94, 95, 96 e 97. Foi 4 anos de cunhagem. Tira-se bem alto todos os anos, vou mostrar para vocês, mas tem alguns segredinhos, alguns pulos do gato aí que faz com que você possa se dar bem e ganhar um dinheirinho. Inclusive, há um ano atrás, um ano e meio, não lembro, nas playlists de moedas valiosas, o réu deve ter esse vídeo. Eu tenho em casa uma moedinha, dessa que eu ganhei de um amigo, uma moedinha de 94, não sei se é de 94, 95, que é cunho trocado, né. Um verso, mais de 5 centavos com um verso de 1 centavo. É a chamada moeda cabecinha. Vou estar mostrando para vocês aqui nesse catálogo aqui, tá. Vou explicar como identificar essa moeda e outras também que eu vou mostrar para vocês. Antes que eu deixar o convite, gente, me seguir. Eu posto vídeo em todas, em todas as redes sociais, tá. E peço também que vocês vá lá, se inscreve, me seguem, né. Porque eu quero dar continuidade desse trabalho também. Antes que expandir, para atingir mais pessoas, isso aí. Então, quero contar com a ajuda de vocês. Aqui no YouTube eu já tenho mais de 62 mil inscritos. Eu quero atingir, assim, pelo menos mil inscritos em cada rede social. É para a gente continuar com os trabalhos. Porque tem coisa que a gente quer fazer, mas a gente não pode fazer. Tudo existe uma exigência, né. A gente quer fazer a brincadeira de brinde. Eu faço aqui no YouTube, a cada 10 mil inscritos dá os brindes. Agora estou fazendo a cada mil inscritos. A gente quer fazer em outras redes também, mas você não pode fazer. Só depois que atrapassa mil inscritos. E tem lugares que você pode fazer ao vivo. Aqui não dá para fazer ao vivo, mas tem lugares que você consegue fazer ao vivo, né. Então, peço também a vocês não esqueçam daquele like aqui no canal, aquele joinha que é muito importante. Para a gente dar continuidade ao trabalho aí, pessoal. Então, vamos para o catálogo que eu vou mostrar a vocês, tudo sobre essas moedinhas de 5 centavos. O pulo do gato. Primeiramente, a quantidade de tiragem dessas moedas. Lembrando que essas moedas estão sendo recolhidas, né, pelo Banco Central. Essa aqui de 1996, a tiragem dela de 111 milhões. Olha, gente, sai talvez, hoje em dia, não exista nem 20 milhões de moedas dessas, mas Brasil ou afora. Então, sempre vamos guardar um joguinho nessa moeda aí, pelo menos um ou dois joguinhos. Essa moeda aí para o futuro, tá. Então, tenho que mostrar para vocês, moeda reversa invertida, invertida. Então, de 94 vale em torno de 70 reais, e essas duas em torno de 90 reais, tá. Então, moeda reversa invertida. Olha, só dá o giro aqui, eu não tenho aqui, tá. Olha, se ela estiver de cabeça para baixo, é reversa invertida. Se estiver de lado, de ladinho, né, direita ou esquerda, vale em torno de 40 reais. Tem moedas com, já está marcada em um lugar só, está em torno de 10 realzinho. Mas, por isso, a gente dificilmente procura essa moeda aqui. Já aqui, duas vezes 30 reais, né. E aqui, três vezes 30, quatro vezes 40. Tipo, 10 reais cada marca dessa aqui, entendeu, nessas moedas. Aqui tem a batida dupla na palavra Brasil, vale em média 20 reais, tá vendo. Deixa eu tentar puxar aqui. Se identificar melhor. Deixa eu ver se eu puxo mais um pouquinho, deu para ver. Aí vocês têm que ver com lupa, gente, que a olho nu é difícil você conseguir perceber isso aqui, tá. E aqui, já centavos duplo, né. Aí saiu mais vezes, aí é mais baratinho. Isso aqui, né, é mais valiosa aqui, o Brasil duplicado aqui. E aqui as famosas moedas de cunho trocado, né, um verso de um centavo. É só vocês verem, tem que comparar. Pega todas as moedas, bota assim, dá uma olhada. Você vai perceber que o bordo da moeda tem mais espaçamento para o núcleo, né. É mais largo isso aqui. Você perceber que a moeda, a FIJ, é menor do que as normais de cinco centavos. Então teve a de noventa e quatro e a de noventa e seis. Se não me engano, a minha é de noventa e quatro. É mais baratinha. Mas vale em torno de setecentos a mil e duzentos reais. Moeda dessa aí, tá. Finalizando mais um vídeo aqui com as quatro moedinhas, né. De noventa e quatro, noventa e... Esse aqui é... Noventa e seis também, né. Agora tá certo. Noventa e quatro, né. Noventa e cinco, noventa e seis e noventa e sete, pessoal.